Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TV desta quarta-feira, 20 de março, primeiro dia do outono. Com calor escaldante e muita movimentação no Cais Mauá, começou em Porto Alegre a terceira edição do South Summit Brasil, o maior evento de inovação da América Latina. Saiba como vai ser a nova estação, que chegou com temperaturas altas e deve marcar o período de transição entre os fenômenos El Ninho e Laninha. No Dia Mundial da Saúde Bucal, as dicas para cuidar dos dentes e evitar cáries. E ainda, conheça o trabalho da Organização Coletivo Autônomo, que há duas décadas promove atividades sociais no Morro da Cruz, em Porto Alegre. Porto Alegre se movimenta em torno do empreendedorismo e da inovação tecnológica. O South Summit Brasil começou hoje e até sexta-feira vai ter debates com criadores de marcas consolidadas, ao mesmo tempo em que estimula as startups, empresas que estão iniciando as atividades. Na cerimônia de boas-vindas, representantes dos setores público e privado marcaram presença. Em 2011, Maria Berrumé reuniu em Madrid representantes de diferentes setores para gerar oportunidades de negócios em um momento de crise. A ideia inicial ganhou outra dimensão, na Espanha e aqui. E o South Summit é considerado o maior evento de tecnologia e inovação do mundo. Em 2022, chegou a Porto Alegre. Para Maria, as características da cidade tornam a edição especial. O que é maravilhoso estando neste cais, com este Guaíba, com os brasileiros, com esse povo do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, isto é espetacular. E todo mundo com o mesmo foco. Nos reunimos com todos os perfis, startups, empresas, investidores, os que apostam em todo o ecossistema. Com o objetivo de identificar oportunidades que beneficiem a todos e que repercutem em toda a sociedade. O ambiente de oportunidades que nos beneficiam a todos e que repercutem em toda a sociedade. O ambiente de oportunidades neste ano está maior. Mais um armazém do Cais Mauá foi integrado. E o espaço total chegou a 38 mil metros quadrados. Para o presidente do South Summit Brasil, o êxito do evento tem origem na parceria. É co-construção, né? São os governos trabalhando junto, a Espanha e o Brasil trabalhando juntos na equipe do South Summit. O ecossistema de inovação, os parques, tem um conselho de honra com empresários fantásticos se apoiando. Quer dizer, é um evento co-construído. Isso que faz essa capacidade da gente poder gerar essa mobilização, né? Para essa terceira edição do South Summit, aqui no Cais Mauá, são esperadas 24 mil pessoas. Os três dias de evento devem reunir 600 palestrantes, mil investidores e 140 fundos de investimento. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, presente na cerimônia de boas-vindas, destacou o programa Tecnova 3, que deve investir 30 milhões de reais em startups aqui do estado. Entre outros projetos de estímulo ao empreendedorismo. O programa Centelha, por exemplo, são investimentos para micro e pequena empresa na direção do seu aperfeiçoamento tecnológico, da sua atualização, da sua competitividade. Quando a gente olha os parques tecnológicos, eles são por excelência esse caminho. A Tecnopulc é um grande exemplo, 250 empresas, 8 mil pessoas. E nada mais nada menos, produziu dois unicórnios, o que revela um caminho de sucesso. Unicórnios são empresas raras, que alcançam uma avaliação de pelo menos 1 bilhão de dólares por meio de investidores. A competição de startups é uma das principais atrações do South Summit. Este ano, foram mais de 2 mil inscritas, de 81 países e 21 estados do Brasil. Das 50 finalistas, 6 são gaúchas. As 5 melhores são premiadas nas categorias destaque, mais inovadora, mais sustentável, mais escalável e melhor time. Uma startup, normalmente, ela também, às vezes é uma empresa com poucas pessoas, mas ela tem uma capacidade de atender muita gente. Então, a gente tem aí no mercado muitos aplicativos que a gente usa. Não vou ficar aqui fazendo propaganda, mas tem muitos aplicativos que a gente usa e que facilitam a nossa vida. E eles conectam, inclusive, outros empreendedores. Então, para quem está com uma ideia, para quem quer entender um pouquinho mais, South Summit é uma grande oportunidade de dialogar, de aprender, de transitar, de entender como isso está acontecendo. Nós estamos falando de conexões entre pessoas. E a gente costuma dizer que a inovação é feita a muitas mãos e ela não é o fim em si mesma. Você usa a inovação para chegar a determinados objetivos e para melhorar a qualidade de vida de todos nós. E ainda nesta edição, você vai ver como foi a movimentação do público neste primeiro dia de South Summit. E hoje é o Dia Mundial da Saúde Bucal, uma data criada para incentivar o cuidado com a nossa boca e dentes. Dados do Sistema Único de Saúde indicam que mais de 40% da população brasileira apresenta cáries. É um desafio de saúde pública no país. Para saber como prevenir esse e outros problemas, vamos conversar agora com a dentista, assessora técnica da Coordenação de Saúde Bucal da Prefeitura de Porto Alegre, Thais Carvalho da Silva. Boa noite, Thais. Gostaria que você começasse comentando para a gente quais são os principais problemas de saúde bucal nas pessoas. Bem-vinda. Boa noite, Dalva. Boa noite a todos os calificadores. Nós temos hoje, assim, uma prevalência maior das doenças relacionadas à saúde bucal, principalmente a cárie, que é a mais conhecida, mais prevalente. A doença periodontal e os gengivites, também, que são os que a gente mais tem contato no consultório todos os dias. Então, isso que nós temos é a prevenção principal em relação a essas duas doenças. Diz respeito principalmente à escovação e ao uso de fio dental, que é uma coisa que a gente fala já há bastante tempo, né? Desde sempre um básico em relação ao tempo do consultório, em relação a propagandas também. E seriam essas as duas principais. Mas, depois, nós temos que achar. Não, eu ia perguntar se existe algum motivo que explique, né, o fato dos adolescentes entre 12 e 15 anos, mais da metade, 57% deles, tem cáries. Isso é por algum motivo relacionado à prevenção, falta de cuidados? Ou tem a ver com alimentação também, enfim? Eu acho que é uma junção de fatores. É uma fase em que eles ainda se descobrem, né, em relação a várias coisas. Então, assim, tem algumas coisas que eles estão começando, estão começando a colocar como hábito. Alguma coisa tem que vir desde mais cedo. Então, é isso a importância que a gente diz levar ao dentista desde cedo, desde criança. Ou então, até mesmo nas unidades aqui de Porto Alegre, por exemplo, que a gente já tem instituído um pré-natal odontológico, né, desde mais cedo ainda, para que isso vá se tornando um hábito ao longo da vida. Então, é uma coisa que é importante e que só assim a gente vai conseguir com que esses dados vão tender a melhorar. Incentivar a saúde bucal aí desde a infância mesmo. Agora, vamos trazer algumas dicas, aproveitar também para compartilhar algumas dicas com as pessoas. De quanto em quanto tempo, no mínimo, a gente deveria ir ao dentista, fazer aí aquela higienização, né, a limpeza com o profissional. Isso, a gente fala assim, em linhas gerais, uma consulta anual, no mínimo, é recomendada. E aí nós vamos para uma questão de individualização em relação a cada pessoa. Tem pessoas que têm alguma prevalência maior, uma necessidade maior de um retorno mais próximo. Então, a gente indicaria, pode ser quatro meses, pode ser seis meses, tudo isso vai ser uma questão de individualização. Mas, em linhas gerais, seria, no máximo, no mínimo, uma vez por ano. Agora, dicas de escovação. Quais são os erros mais comuns na hora de escovar os dentes? Sim, uma das coisas é em relação a não ser uma escovação um pouquinho mais demorada. É uma escovação que tem que ser feita devagar, tem que ser feita preferencialmente usando um creme dental com flúor. O uso de fio dental também é importante. independentemente se for antes, se for depois da escovação, importante é usar. É importante também, se for dentro do possível, após as refeições, às vezes não é possível. Mas, então, pelo menos duas vezes ao longo do dia e que tenha o uso de fio dental também, pelo menos uma vez ao dia, seriam, assim, os mais importantes. A formação de tártaro pode ser diminuída com o fio dental, por exemplo? Pode até explicar o que é o tártaro. Isso, o cártaro, o cálculo que a gente chama também, ele se forma por conta desse biofilme, placa, antigamente denominada, que se forma por cima das superfícies dos dentes. Se essa placa não vai sendo removida ao longo das escovações, ela pode, em pessoas que tiver, vão ter uma tendência maior a esse acúmulo, pode, então, endurecer e formar o cálculo. Uma vez que o cálculo está formado, só removendo no consultório dentário. Então, precisa, daí, passar por uma limpeza de tártaro, limpeza de cálculo, enfim, para que seja removido e depois mantido. E o dentista mostra como é que pode melhorar a escovação nessa área. E, com isso, daí, vai tender a ter uma... um acúmulo menor, né? Acabe passando tempo e tendo um acúmulo menor. E, para fechar, Thaís, sinais de alerta, quando a gente definitivamente deve procurar um profissional, porque tem algum sintoma aí que não é um bom indício? Sim, sinais de alguma sensibilidade dentária, né? Que, eventualmente, pode não acontecer, pode passar a acontecer, em função de alguma coisa quente, alguma coisa fria. Em relação a doce, eventualmente, também pode acontecer. A questão de sangramento gengival, também é outra coisa. É um sinal de que alguma coisa não está bem, deveria ser avaliada. E outra coisa é que a gente também não pode ficar só na questão dentária. E agora também está chegando a nossa campanha aqui dentro do município do Maio Vermelho, que a gente fala em relação à prevenção do câncer de boca. Então, também, a gente não olhar só para os dentes, olhar para o todo. A questão é alguma lesão que não cicatrize, alguma coisa nova que não estava ali, se percebe, não cicatrizou, uma tendência ali, passou duas semanas, não houve cicatrização. Então, também é importante procurar para se fazer a avaliação. Bem lembrado. Essas são as dicas da dentista, assessora técnica em saúde bucal da Prefeitura de Porto Alegre, Thaís Carvalho da Silva. Muito obrigada pela sua entrevista aqui ao Redação TVE e boa noite. Boa noite, eu que agradeço. Nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta, saiba qual a projeção para o comportamento do tempo durante o outono, que começou oficialmente nesta quarta-feira. E a primeira tarde da nova estação termina com o céu fechado e muito calor em Porto Alegre. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura na casa dos 32 graus. E aí E aí E aí E aí Abertura Estamos de volta com Redação TVE e as informações do tempo. A chuva dos últimos dias provocou estragos pelo Rio Grande do Sul. De acordo com a Defesa Civil Estadual, 22 municípios gaúchos já reportaram danos por causa do mau tempo na última semana. Em Uruguaiana, 560 residências e uma escola foram alagadas. A água também tomou conta de ruas e residências em Frederico Westphalen, onde 75 pessoas precisaram sair de casa. E o vento ainda provocou destelhamentos em cidades como Erestim, Rolador, Roque Gonzales e São Nicolau. E hoje, 20 de março, é o primeiro dia do outono. A nova estação começou com instabilidade e muito calor. A sensação térmica passou dos 40 graus durante a tarde. Mas o que esperar para os próximos meses? Quem comenta é a meteorologista do IRGA, Jocena Acera. Jocena, como deve ser então a nova estação, chuva, temperaturas? Boa noite. Boa noite. Bom, então é importante a gente lembrar que o outono é um mês de transição entre a estação quente do ano e a estação fria. Então, essas oscilações de temperatura, elas vão ser normais durante a estação. Mas como nós estamos ainda sob a influência do El Ninho, ele está enfraquecendo, mas ainda deve influenciar nesse próximo trimestre do outono, que compreende os meses de março, abril, maio e meados de junho. Então, a gente deve ter um início do outono, ou a primeira metade do outono, ainda influenciada pelo El Ninho, com uma situação de chuvas entre normal e acima da normal. E a segunda metade do outono, a gente deve entrar em neutralidade e depois a configuração da laninha. Então, a tendência é de que as chuvas fiquem entre normal até um pouco abaixo da normal, principalmente da segunda metade do outono em diante. E aí, com relação às temperaturas, com o avançar do outono, a tendência é que as temperaturas comecem a baixar um pouco mais, ou seja, que a gente tem aquelas entradas de massas de ar mais frias com maior frequência, principalmente durante o mês de maio em diante. Da última vez que a gente teve outono, começando com o El Ninho forte, foi em 2016, que a gente teve um super El Ninho, inclusive. Quais foram as características daquele ano? É basicamente o que se espera agora para 2024? É, é importante ressaltar que nenhum, por mais que a configuração seja muito parecida, né, entre esses dois El Ninhos, nem sempre a atmosfera se comporta da mesma maneira. Mas claro que a gente olha essas tendências para ter uma ideia. E aí, naquela ocasião, nós tivemos sim março e abril, com precipitações acima da média aqui no estado, e o mês de maio e junho, com precipitações abaixo da média. Então, é mais ou menos parecido, uma situação muito parecida com o que a gente espera que vá ocorrer agora, nesse ano de 2024. E o outono, como você falou, é realmente uma estação de transição marcada por grande amplitude térmica, e agora também por essa transição, né, entre o El Ninho e o Laninha. Inclusive, falando em chuva, né, em efeitos do El Ninho, essa semana a gente está vivendo uma forte onda de calor, e muitos estragos foram registrados por todo o Rio Grande do Sul. Para amanhã, a previsão é de mais chuva forte. Pode trazer um pouquinho dos detalhes da previsão, e quais as regiões que devem ficar em alerta? Sim, então a gente está, desde o início dessa semana, na verdade, do final da semana passada para cá, sob a atuação de uma massa de ar muito quente e úmida aqui sobre o Rio Grande do Sul. Então, por isso que a gente observou, né, escutei ali, estou falando sobre as chuvas muito intensas que ocorreram na fronteira oeste, depois em Frederico Westphalen, hoje ocorreu na zona sul, em Santa Vitória do Palmar, entre 200 e 300 milímetros, entre a madrugada e a manhã. Então, é muita chuva em um curto espaço de tempo. Então, isso gera muitos impactos negativos, né, não só para o campo, como para a cidade também. Então, a gente tem essa atuação dessa massa de ar quente até hoje, né, embora o outono tenha iniciado hoje a meia-noite e seis, a gente teve um dos dias mais quentes do ano até o momento, né, em Campo Bom a gente teve a máxima com 38,6 graus Celsius. Mas, a boa notícia é que a frente fria, ela está, vai começar a avançar nesta madrugada, para o Rio Grande do Sul. A parte ruim é que ela deve vir acompanhada, sim, de rajadas de vento mais fortes, pontualmente pode ocorrer ventos aí de 80 até 100 quilômetros por hora. queda de granizo, na Zona Sul a gente teve relatos já de queda de granizo hoje, tá, e muita atividade elétrica, né, raios ocorrendo. Mas essa frente fria, ela vai passar bem, bastante rápido, de uma forma bastante rápida. Então, entre essa madrugada e amanhã, provavelmente amanhã no final do dia, a gente já deve ter as áreas de fronteira com o Uruguai, já com o tempo melhorando. E aí, na sexta-feira de manhã, a gente deve ter céu limpo, né, em boa parte do estado, e temperaturas já bem mais baixas, principalmente na campanha aí, ao redor dos 10, 12 graus Celsius. Então, é uma grande, é uma grande oscilação aí, para esse início de outono. Com certeza, em mais de 10 graus aí, em temperaturas máximas de diferença, né, mas vem um alívio, então, no calor, nesse outono que começou com cara de verão. Muito obrigada pelas suas informações, previsão para a nova estação. Conversamos com a meteorologista do IRGA, Jocena Serra, uma boa noite. Boa noite. E vamos agora ver os detalhes da previsão do tempo para amanhã aqui no estado. Com muita chuva, veja no mapa. A quinta-feira vai ter temporais na região metropolitana da capital, no noroeste e no centro do estado. O dia vai ser de chuva, com o céu mais fechado, também no norte e na serra. Já nas fronteiras com o Uruguai e a Argentina, assim como no sul, a instabilidade começa a diminuir. E as temperaturas caem, chega a fazer friozinho logo cedo. Em Porto Alegre, variação entre 18 e 26 graus. Mínima de 14, máxima de 24 em Santa Maria. E em Canguçu, os termômetros vão dos 12 para os 19 graus. E agora a gente volta a falar do South Summit, que começou hoje em Porto Alegre. Um evento que mergulha nos temas mais relevantes e impactantes do mundo da tecnologia, inovação e empreendedorismo. Uma tarde quente, mas com oportunidade para aprender, se inspirar, fazer networking. O propósito da nossa instituição é inovação, né? Então a gente sempre está atrás de inovação, a gente sempre quer se aprimorar, sempre quer conseguir aprofundar nos conteúdos que estão surgindo, né? E a tecnologia e a inovação fazem parte do cotidiano. Calorão, muita água, né? Muita água. Ainda bem que agora a gente tem os bebedouros aqui, então está facilitando bastante a hidratação. Com palestras e estandes, o South Summit reúne quem busca as últimas tendências e oportunidades no cenário global de negócios e tecnologia, transformação digital e casos de impacto social. A Flower, então, Flower, né? Ela é uma empresa de tecnologia para inovação onde a gente gamifica processos de desenvolvimento. A gente, por exemplo, tem um jogo que é o Design Thinking Gamificado. A gente ajuda as empresas a melhorarem, acelerarem os seus processos a partir de jogos. Porque esse é um momento extremamente importante da gente mostrar o que a gente faz aqui e poder mostrar para o mundo. A gente vai olhar para fora e ver que tem gente, mas que a gente faz tanto quanto eles e tão bem. Então a gente vem para cá também para mostrar o que a gente faz e impactar o maior número de pessoas. É uma plataforma voltada para aprefeiçoamento, treinamento interno de colaboradores, parceiros, enfim, diferentes fins para as empresas. Com uma inteligência artificial integrada dentro da nossa plataforma. Então a gente tem parceria com a empresa de inteligência artificial que ajuda na criação desses cursos, desses treinamentos para empresas e seus associados, colaboradores, enfim. Para ajudar a gente a facilitar processos que talvez antes eram muito longos, agora eles são muito mais curtos com a ajuda de uma inteligência artificial, né? Por exemplo, quando eu estou falando de marketing, eu posso criar uma estratégia de marketing com a ajuda de uma inteligência artificial. Durante os dias do evento, uma variedade de temas são abordados em diferentes formatos e o crescimento de startups e empresas inovadoras pode ser impulsionado. Para a gente é muito importante, porque a ABS, ela vive e nasce para as startups, né? E estar nos eventos como o South Summit é onde elas estão permeando. Então para os nossos associados é importante a gente estar aqui e ajudar eles a virem para o evento, quanto para as outras startups também se conectar com a associação e aproveitar tudo que a gente tem hoje dentro do nosso ecossistema de negócios. Startups existem há muitos anos a níveis globais, né? O Brasil, ele está com ecossistemas amadurecendo. Se a gente for olhar, a gente tem um ecossistema de alguns anos e alguns ecossistemas que estão iniciando ainda no Brasil, né? Então esse ritmo de startups ele não é um hype, ele veio para ficar, ele é o futuro, ele é o que vai modelar os negócios a partir de agora, principalmente para as grandes corporações. E em meio a tecnologias disruptivas, uma conferência em que também a representatividade importa. É maravilhoso nós estarmos aqui, nós somos uma associação com aproximadamente 100 afroempreendedores, né? Então nós temos diversos nichos dentro dos nossos associados e é incrível poder estar num lugar desses representando toda essa gama de negócios, né? Temos alguns startups dentro da nossa associação e a gente percebe que estando aqui é muito nítida a falta do nosso povo nesses espaços. Porém, existimos e resistimos. Inclusive temos alguns speakers que são muito importantes que nós possamos vir para apoiá-los e entender o que cada um fala dentro do seu nicho. Quem também está ganhando apoio nos Tau Summit é a ONG Coletivo Autônomo que fica no Morro da Cruz, em Porto Alegre. Há quase duas décadas, a organização promove atividades sociais auxiliando pessoas em situação de vulnerabilidade. Além de oferecer oficinas de música, dança, teatro e reforço escolar, garante acesso ao Centro de Recondicionamento de Computadores, um curso profissionalizante onde jovens de 14 a 18 anos conhecem todo o processo que pode qualificar para o mercado de trabalho. Na área externa, inaugurada há três meses, Vitor e Diego fazem a primeira aula com o drone. Eu vou puxar de novo os controles para dentro para ele se desligar. Agora é contigo. Vitor está no curso avançado de informática. No CRC, o Centro de Recondicionamento de Computadores, aprendeu sobre componentes e como consertar os equipamentos. Agora, além do uso do drone, outras habilidades, como edição de vídeo, serão ensinadas. Eu fiz até 2023, o finalzinho e o começo. Aí me encaminharam aqui para o CC Avançado, que eu estou me interessando, quero descobrir que eu quero isso para o meu futuro, quero consertar computador, trabalhar com TI. Já para a Maria Luíza, tudo é novo. Faz duas semanas que ela frequenta as aulas na ONG. Estou curtindo muito as aulas, principalmente as de criptomoedas. Eu tenho bastante curiosidade sobre como aprender a mexer com essas coisas, porque isso é literalmente o futuro. O futuro ligado à inovação e à tecnologia começa no incentivo. A gente começou com a inclusão digital, que para nós é uma inclusão cidadã. E depois foi vendo outras coisas que a gente achou importante. Tem muito inglês dentro da informática. A ideia de criptomoedas também surgiu a sua oportunidade, a gente achou que ia acrescentar bastante para eles. O trabalho do CRC chamou a atenção. Em março, mês do South Summit, uma parceria com o evento e a Secretaria de Inovação e Tecnologia fixou quatro pontos de coleta. O Centro Administrativo, Instituto Caldeira, Tecnopuc e no espaço Now Live Spaces. Todos os computadores doados devem ser entregues para a ONG. Eu achei muito interessante o governo do Estado, o pessoal do South Summit também, de escolher um projeto, nos olhar como tantos outros projetos com mulheres, outros que eles escolheram, para dar visibilidade para o projeto, que eu acho que devia ter em outras comunidades aqui em Porto Alegre. Essa experiência aqui é importante para a construção de cidadania. Para nós, aqui tem educação ambiental, tem uma visão também de reaproveitamento para outras coisas, não só dos eletrônicos, para outras coisas. Isso também funciona para estimular o gosto pelo estudo. E antes de encerrar, um parabéns todo especial para a Rádio Pública dos Gaúchos, a FM Cultura 107.7, que hoje completa 35 anos. Por isso, nós encerramos o programa ao som da Glau Barros, que um ano atrás se apresentou no pátio da TVE, para dar início às comemorações em homenagem aos 35 anos da rádio e 50 anos da TVE, que completa no fim de março. Fiquem ligados, porque na próxima terça, dia 26, tem programa especial para marcar essas datas. Em seguida, você fica com as notícias nacionais do Repórter Brasil. Muito obrigada pela companhia, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Leva meu corpo junto com meu samba O meu anel de bando entrego a quem mereça usar Eu vou ficar no meio do povo espiando Minha escola perdendo ou ganhando mais um carnaval Antes de me despedir Deixou essa missa mais nova O meu pedido final Antes de me despedir Deixou essa missa mais nova